A Câmara do Recife escolheu a nova comissão executiva para o bienio 2023-2024. A eleição dos integrantes aconteceu em uma reunião solene no plenário da Casa, numa votação aberta, através de urna eletrônica. Os líderes do governo, Samuel Salazar, e da oposição, Renato Antunes, foram os fiscais do pleito. Por ordem alfabética, cada parlamentar foi chamado à tribuna onde a urna estava colocada e votou individualmente nos nove integrantes. São sete membros titulares e dois suplentes. Veja como ficou a formação da nova comissão executiva. Presidente Romerinho Jatobá, do PSB. Primeiro vice-presidente Hélio Guabiraba, do PSB. Segundo vice-presidente Ana Lúcia, do Republicanos. Terceiro vice-presidente Felipe Alecrim, do PSC. Primeiro secretário, Heriberto Rafael, do PP. Segundo secretário, Felipe Francismar, do PSB. Terceiro secretário, Zé Neto, do PROS. Primeiro suplente, Almir Fernando, do PCdoB. E segundo suplente, Osmar Ricardo, do PT. O atual presidente Romerinho Jatobá, responsável pela parte política e legislativa da Casa, falou sobre a recondução ao cargo. Continuar com esse compromisso de aproximar os trabalhos da Câmara, a população do Recife, continuar servindo, como a gente fez durante esses dois anos do nosso mandato, fazendo ações importantes e pioneiras, como o repasse do nosso fundo de recursos para a Prefeitura, para que ela pudesse executar ações que mudassem a vida dos cidadãos recifenses. Então vamos continuar com esse trabalho, com a ajuda de todos os vereadores e vereadoras, e vamos continuar fazendo da Câmara a Casa do Povo do Recife. Também foi reeleito o primeiro secretário, Heriberto Rafael, que é responsável pelas questões administrativas e financeiras do Legislativo Municipal. Aproximar cada vez mais a população, trazer mais acessibilidade à nossa casa, isso é uma pauta que a gente implementou e conseguiu dar início a tirar do papel essas questões, e a gente vai continuar a avançar. O intuito é esse, a Câmara entendeu que nós devemos avançar nas conquistas que já tivemos. Isso é gratificante, porque a gente sabe que a gente vai se dedicar muito mais nesse próximo bienio. A posse da nova comissão executiva acontece no primeiro dia útil de janeiro de 2023.